Para começar essa receita, em uma tigela, coloque o leite condensado, aqui eu estou utilizando uma caixa, lembrando que os ingredientes vão ficar aí na descrição do vídeo, uma caixa de creme de leite e um pacote de suco de maracujá, pode ser também no sabor de sua preferência. Agora vamos misturar esses ingredientes até tudo ficar bem homogêneo. E enquanto eu vou misturando, já aproveita deixar nos comentários de se idade você está me assistindo, porque eu gosto muito de saber até onde os vídeos estão alcançando. Então misturei tudo muito bem até tudo ficar bem homogêneo, vou mostrar aqui a textura para vocês de ir pertinho, olha como que fica bem mais cremosa aqui essa receita, quando for na geladeira vai pegar uma consistência bem melhor. Agora eu vou pegar aqui uma trapeça e transferir o nosso creme. Agora eu vou levar na geladeira por uma hora e depois eu volto para fazer a nossa ganache. E a nossa sobremesa já afirmou, eu falei para vocês que eu ia colocar aqui uma ganache por cima, mas eu decidi colocar sonhos de valsa picadinho, que vai ficar bem melhor, tá? Mas se quiser também colocar uma ganache, não tem problema. Olha que linda que ficou a nossa sobremesa, lembrando que eu utilizei aqui três tanos de valsa, tá? Agora eu vou tirar aquele pedaço e mostrar para vocês de pertinho como ficou. Já vai deixando a notinha de 0 a 10, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade. Espero que vocês tenham gostado, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!